Nesse momento o preço estava subindo, lá pela 1 da tarde ele fez um movimento forte aqui ó, rompendo aqui ó, nesses momentos ele estava tentando romper a 21, quem operou pullback aqui na 21 foi operando, nesse momento ele rompeu ó, rompeu, testou, teto, ó lá, chão, 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 rompeu, chão, testou, teto e despencou para baixo. Esse movimento inicial aqui é onda 1 né, uma nova onda 1 começando, então eu poderia pegar aqui agora ó, a ferramenta projeção, como é uma impulsão de baixa aqui agora, eu vou traçar agora de baixo para cima, ao contrário do movimento tá, deixando 0% em baixo e agora 100% em cima tá, movimento de baixo eu tracei de baixo para cima aqui agora e não no sentido do movimento tá. Ó, aqui agora eu tenho ó, a média 21 já tá nessa região, do 50%, então eu poderia programar uma venda por retração aqui ó, nessa região aqui do 50%, o meu stop loss estaria aqui ó, acima do 76,4, acima da média 21, e o meu primeiro alvo pode estar aqui no 100% aqui ó, ó, uma operação bem legal aqui já né, 150 reais a 100 reais de stop loss. E o preço veio e vindo ó, veio e vindo, conforme a média vai caindo, eu vou trazendo minha média para cá também ó, eu vou trazendo minha média para cá, porque a média está caindo, eu confio a entrada muito mais pela média aqui ó, e ele já tá querendo fazer aqui ó, quase uma estrela cadente aqui né, tá, mas ainda tá, é, é, e o meu stop aqui agora ó, quanto mais eu vou baixando a minha entrada, mais meu stop fica caro, e o meu ganho fica menor também, tá, ó, então ele veio aqui ó, olha lá ó, de novo, ele bateu exatamente no nível 38,2 aqui, próximo da média 21, fazendo uma estrela cadente bem bonita aqui, tá, então nesse momento aqui agora ó, ó, vamos lá, que digamos que executou a nossa ordem aqui, tá, o meu stop loss tá aqui em cima, o meu stop aqui tá aqui em cima, conforme o preço vem vindo aqui ó, tá, agora nós vamos projetar agora com essa ferramenta aqui ó, mesma coisa, primeiro eu vou trazer o nível 20, vamos marcar aqui de novo aqui ó, vamos marcar aqui ó, aqui ó, agora é um pivô de baixa né, esse é o nosso pivô de baixa, agora eu vou trazer aqui ó, o nível, o nível 28 para o pivô de baixa, deixa eu pegar aqui, Fibonacci, e eu vou arrastar ele aqui agora aqui ó, deixa eu só tirar isso aqui para não atrapalhar aqui ó, 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 eu vou arrastar agora o nível, ó, 28, o 28 agora arrastei para o pivô, e o meu stop gain tá aqui agora, tá aqui no 190 reais, e se eu quiser trazer o meu stop loss para cá, eu trago para o nível 61,8 aqui ó, acima da média 21, e o preço vem vindo, vem vindo, conforme ele vem mostrando força nesse movimento aqui ó, o que que eu vou fazer? Eu vou projetar agora o nível 38,2 para o pivô, vou selecionar de novo aqui o Fibonacci, e vou trazer aqui agora o nível 38,2 para o pivô, agora eu tenho um outro alvo mais longo aqui ainda, se eu tivesse com mais contratos, esperando com 2, 3 contratos, eu vou saindo parcial, perfeito! Eu saio parcial, dinheiro no bolso e vou arriscando outro contrato, né, um eu saio parcial e outro eu vou saindo, outro eu vou esticando a operação, sendo mais agressivo na operação aqui, para tentar pegar operações mais longas, né, tá? E o preço só continua com força querendo vir aqui ó, então agora se eu quiser esticar mais essa operação aqui ainda, eu vou trazer o nível agora 50% para o pivô, vou pegar de novo o Fibonacci aqui ó, deixa eu tirar aqui esse preço aqui, né, e vou trazer aqui agora o nível 50% para o pivô, né, só relembrando aqui ó, quando eu trouxe o 20,8 é exatamente o nível 127,2, uma baita saída cautelosa do preço, quando eu trouxe o 38 para o pivô, é o 161 o alvo perfeito, e agora quando eu estou trazendo 50% para o pivô, é o nível 200%, tá, que é duas vezes esse movimento inicial aqui ó, e o preço continua vindo, continua vindo aqui ó, ó, e conforme o preço vem caindo, eu vou trazendo o meu stop loss cada vez mais para baixo, eu poderia deixar aqui nesse nível 50%, aquilo não deixa que eu estou aqui no, né, só no teste aqui, tá, mas eu poderia deixar meu stop loss aqui ó, acima do nível 50%, acima da média 21, lembra que a média 21 é médio para o back, o preço tem que usar de romper essa média, né, tá, e o preço vem vindo, vem vindo ó, se eu quisesse ser mais agressivo ainda, vamos buscar o nível 261, né, ó, eu vou pegar aqui agora e vou trazer agora o 61,8 para o pivô, olha aqui ó, trouxe o meio para o pivô, e aqui agora é a saída 261,8, será que ele chega? deixa eu dar uma olhada aqui ó, ó, imagina, 600 reais, ele nem, ele nem deixa aqui no Profit aqui, mas vamos dar uma olhada aqui ó, se ele chega até ali ó, ó, você vê que nessa região do 200%, geralmente as pessoas estão saindo já, fez um fundo duplo aqui agora, fez uma perna de impulsão de alto, pode ser que ele comece uma nova, vamos calcular aqui ó, olha aqui ó, dessa máxima para mínima desse dia aqui ó, já caiu 3.400 pontos, já caiu demais, né, já caiu demais, o preço não vai cair mais, deve começar a subir aqui ó, tá, ó, e fez mais uma batida, mais uma batida, e quase chegou no 261 aqui, hein, ó, quase chegou lá, tá, mas aqui já estava uma saída excelente, 435 reais, com um contrato, uma operação longa, né, que começou aqui ó, ó, a média e meio, e foi até final do dia, ok, e aqui ó, no outro dia já ele começou, ó, um novo, ó, olha aqui ó, ele já, no gap ele rompeu a média 21, e começou um novo movimento de alto, poderia retraçar um novo Fibonacci aqui, para pegar esse novo movimento aqui ó, tá, para não deixar ela tão longa aqui ó, mas eu só vou traçar aqui ó, para vocês verem aqui ó, e eu posso traçar, ó, e eu posso traçar, da mínima do dia anterior, dessa, desse fundo do dia anterior, para esse topo do dia, é do dia, é do dia atual, né, olha aqui ó, e depois o preço veio, 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 veio ó, olha lá ó, retraiu no, olha que lindo, né, retraiu aqui ó, é, o martelo no 38 de novo, tá, na média 21, perfeito, e daí o preço foi lá para cima aqui ó, olha que legal essa operação aqui ó, olha até onde ele foi, vamos dar uma olhada até onde ele foi aqui ó, ó, vamos trazer aqui ó, o nível, ó, ele foi até, ó, até o 200% de novo, ele chegou lá, fazendo uma estrela cadente, mostrando que o preço já vai reverter de novo, e nesse dia aqui ó, da mínima do dia de hoje, para máxima, já subiu 2.500 pontos, já subiu demais, deve começar a reverter de novo, deve romper essa média 21 aqui ó, vamos dar uma curiosidade, ó, e dar e subir, continuar a subir, e lá depois que foi romper a média 21, então o preço chegou até o 261 aqui ó, vamos dar uma olhada aqui ó, só para fechá-la aqui ó, vamos trazer aqui agora o nível 61 para esse pivô aqui ó, deixa eu até anotar aqui para não, né, para vocês não esquecerem aqui ó, ó, e aí ó, eu trouxe aqui ó, opa, eu trouxe aqui ó, vamos trazer o 61 para o pivô, é, não chegou lá, 261 é muito longe mesmo, tá, e aqui ele já reverteu, já subiu demais esse dia de hoje também, ó, ficou lateralizado, e dá, olha lá hein, aí, ele foi, ele foi tentar buscar o 261. Certo pessoal, não acontece todo dia, busque as reversões, faz aquela leitura de, de movimentação do preço em dias normais, tá, dá uma olhada ali ó, tem uma aula chamada True Range, que eu mostro, uma ferramenta que mostra o tamanho dos candles, bota ali no gráfico diário, você vê que, em média, os candles tem 2.500 pontos no dia, então ele se movimenta da sua máxima a mínima, a mínima, a mínima máxima, entre 2.500 pontos, então se o preço já subiu 2.000, 2.200, 2.500 pontos, já subiu demais, deve reverter, ok, ou se caiu demais, deve reverter, ou se não, para quem me acompanha, VWAP e VWAP Bands, facilita bastante essa leitura também, eu não quis, só quis usar purinho, só com a média 21 para mostrar hoje a técnica aqui de retração Fibonacci, então, eu projetei usando a retração Fibonacci, certo, como projeção Stop Gain, perfeito Fibonacci, como Stop Loss, perfeito, como entrada, de novo, eu confio mais na média 21, nas minhas ferramentas de suporte e resistência, é nas VWAPs ali. Ok, pessoal, e se você é novo aqui e gostou dessa aula, saiba que tem vários vídeos de Fibonacci aqui no canal, pessoal, tá, assista a todos os vídeos de Fibonacci, eu tenho, né, com rei, com gráfico de 1 minuto, com gráfico de 2 minutos, com padrões de reversão, com várias ferramentas ali, com VWAP e VWAPs também, certo, vai se aprofundando nos estudos aí, ok? E se você é novo aqui, convido você a se inscrever no canal, ative o sininho para ser avisado todos os dias, vídeos de Morning Car e vídeos de conteúdo, dá aquele baita joinha no canal, ajuda bastante o canal, estamos igual essa tendência, numa tendência de alta, e é você que está me ajudando, por isso que eu gravo vídeo para vocês, obrigado, deixa nos comentários se gostou dessa técnica e se você quer mais Fibonacci, ok? E compartilha com o seu amigo trader que está meio perdidão lá, certo? Um grande abraço a todos e até a próxima aula! Tchau!